E aí galera, beleza? Aqui eu falo com vocês, é o YJ e dessa vez galera, venho trazer pra vocês mais um vídeo aqui de Plants vs. Gunland Warfare 2, a beta galera. Galera, hoje eu tô aqui com esse novo personagem aqui, um dos novos né, que é o citrinador congelador, que congela, caraca. Nossa senhora, sai zumbi. Não, eu tô fugido aqui já. Ixi, deixa eu dar uma fugida aqui, ai. Já virei a bola aqui já porque, minha vida tá fudida, tem um cara ali, eu vou ir pra cima dele. Ah, não morreu, como assim, cadê ele? Opa, tem outro aqui. Ixi, comeu ele a plantinha, hein. Carneiro eu vou ir. Deixa eu dar uma costurada aqui. Opa, tem um cara ali. Dois, caramba. Ah, caraca. Não é demora, eu nem olhei pro chão. A mina do Ticone, mano. Eu renasci aqui já. Vamos virar uma bolinha aqui. Vem mais rápido, né. Caraca, confusão da bosta. Ixi. Acertei ninguém, acertei ninguém. Opa, tem um ali. Deixa eu pegar aí. Ai, olha esses zumbis me fodendo. Ai, caramba. Olha o zumbizinho. Dois zumbizinhos, um não roubou e outro me matou. O bom desse, desse congelador aqui, que ele congela, né, como o nome diz. Ó, tá indo pra lá. Caraca, cadê os cantos? Deixa eu cultivar a planta aqui. Ah, tá vindo ali. É, agora eles vêm de lá. E congela as plantas tudo. Ó, os zumbis tudo, né. Dá uma grande vantagem. Onde tem cara passando aqui, eu acho, hein. Opa, o lag. Que isso? Já levado aqui, já. Foi com lag desgramado aqui. Nossa senhora, tá vindo todo mundo ali. Deixa eu destruir aqui, né. Porque eu não vou enxar com esses bichos aqui atrás de mim. Nossa, tá ali. Que isso? Nossa, tá até muita vida. Ai, tem dois. Nossa, não jogou assim, gente. Tá fedido. Não, dei só de cara me ajudou. Ah, não é amigo. Ai, não, né não. Nossa senhora. Caraca, tá vindo todo mundo ali. Deixa eu ativar o escudinho aqui. E pra cima deles. O bom desse personagem é isso. Ele tem esse escudinho aqui que ajuda demais. Ai. Vaza, 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 vaza. Ai, esse bicho não para de pular esse. Até que fim, foi. Ixi, agora tô fedido. Deixa eu vazar, deixa eu vazar. De eu vazar o que eu tô fudido. Vai, pimentinha. Dá vida aí. Ah, mano. Olha o zumbizinho pisando em mim. Essa aí tá vindo aí, todo mundo pisando em todo mundo. Será que alguém ia me salvar? Não é possível. Ah, vai. Não mete todo mundo aqui. Não é possível que eles não iam me salvar, né. Boa, tio. Muito obrigado. Olha o pirata ali, safado. Acho que tem cara aqui atrás, não. Tem, ó. Matar. Já foi, já foi pro sal. Vamos, piratinha. Pega o pirata, pega o pirata. Ai. Tá me acertando aqui não sei de onde. Cadê o pirata? Cadê o pirata? Cadê o pirata, mano? Ah, já foi pro saco. Já tem outro aqui, ó. Opa, peguei também. Vem, vem. Ah, que isso. Roubaram aqui, ó. Pega esse soldado maldito. Rui que é difícil a roupa aqui ou demais o pessoal aqui, mano. Ai, tô fudido. Sabia. Zumbizinho joga. Vão granada, fica lá em cima e veio o mar. É o que eu acho que ninguém vai me salvar. Nem vou esperar, porque... Eu vou virar a bolota aqui. Vai dar aquela adiantada. Como que eu não acertei? Pronto, deixa eu voltar aqui. Já põe o escutinho e vai pra cima. Pode não, vem aqui, vem aqui. Tome. Caraca. Esse cara aqui, mano, me quebrando a porrada. Aí, tem mais? Tem mais? Não, tem não. Ah, me salvando. Ai, tô fudido. Vai explodir. Nossa, eu levei na hora. Caraca, o zumbizinho levanta todo mundo. Ai, deixa eu cultivar a planta aqui. Aí. Ai, tá vindo dois. Merda, merda, merda. Ai. Caraca, deixa eu sair daqui. Nossa, fiquei preso. Ai, vaza. Vaza a bolinha. Não dei sorte. Acabou? Ixi, já acabou a fase? Caraca, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É só um pouquinho desse novo personagem que tem aí. É uma laranja. Isso aí é a imagem de uma laranja. Ela congela. Isso que é o bom dela. Cadê que eu fiquei ali? No terceirinho ali, tá bom, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar seu like. Se possível, compartilhe. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Fiquem em quarto. Até a próxima. Valeu. Falou. Fui. É nóis.